Nayandra Mourinho, olha, eita bicha bonita, ué, é o sorriso mais bonito do Brasil, você tá acompanhando aí, você tem monitor? Agora sim, tem, agora aqui, tem. Se prepara pra ver a cena mais bonita de hoje. E tem que ficar séria, né? Agora se você rir... Ai, meu Deus. Oxi, 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 oxi. Eu tenho até medo, já me dá um nervoso. Não, não, porque eu não vou mostrar isso pra ninguém, não. Então não é de guarda, fica até sexta-feira, tá bom? Não, vou mostrar logo. Então bora, vamos lá. Atenção Brasil, olha o resultado. Nayandra, atenção. Fica de costas, atenção. Nayandra, presta atenção. Vai. Vamos lá. Mostra, vira. Vira, vai. Ai, gente, coitado. Mostra aqui. Ivanildo do Saxo. Coitado, gente. Ai, meu Deus do céu. Olha aí. Feliz. Ivanildo do Saxo de Ouro. Até sexta-feira, mais capítulos. Como é? Tchau, gente. Daiana Morim. Tchau. Beijo, se queira. Sexta-feira, a gente tira o restante. Obrigado, Brasil. Deus é bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.